Música Segunda-feira, 13 de maio, o aeroporto de Viracópolis em Campinas O primeiro trecho vai ser Campinas, Curitiba, no E2 da Azul Depois Curitiba, Maringá, tudo no mesmo vídeo com o ATR Bora, vamos viajar Já estou vindo de uma conexão de navegantes Tomar aquele café na âmbar A falta de concorrência é um prato cheio para o serviço ruim A âmbar aqui, café da manhã agora, 8 horas da manhã, não tem café Duas máquinas de café, as duas quebradas E a gente ainda faz piada de português Já que o café da manhã foi comprometido aqui na sala da âmbar Vamos para a sala de embarque Vamos pegar um avião, voar 50 minutos para Curitiba E aí sim lá a gente vai numa sala decente Eleita a melhor da América Latina Com méritos E antes que alguém venha falar bobagem nos comentários Achar que eu sou patrocinado Ou que eu ganho alguma coisa Não, eu pago, eu sou consumidor Por isso que eu posso avaliar, posso falar Porque eu pago Então assim, quem não paga, não pode Eu como pago, pago do meu bolso Eu posso falar, posso avaliar, posso criticar Porque é um serviço que eu estou pagando Não é gratuito Então se tem uma coisa que é ruim para o consumidor É essa sala aqui Se tem uma coisa que é boa para o consumidor É a sala da Advantage Todas as Advantage, a de Guarulhos Então está matando a pau E eu estou avaliando Eu estou pagando, estou usando, estou avaliando Asa C aqui bem tranquila Hoje é uma segunda-feira de manhã Está bem tranquilo o movimento aqui Por volta de oito e meia da manhã E aí alguma coisa visita lá Ah, já marcou? Ah, então tá bom E aí A gente vai ter uma coisa que é importante Lembre-se que ela pode estar atrás de você Siga rigorosamente as instruções da nossa tripulação Se eu quiser Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Uma planta arredondada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.